O alto teor de fibras nas tangerinas pode causar desconforto gastrointestinal, como inchaço, gases ou distensão abdominal, em algumas pessoas, especialmente quando consumidas em excesso. Se tem sinal vital, tem vida. No vasto universo das frutas, poucas são tão reconhecíveis e apreciadas quanto a tangerina. Com sua casca fina e aroma cítrico, essa fruta deliciosa traz uma explosão de sabor em cada mordida, ao mesmo tempo em que oferece uma gama impressionante de benefícios para a saúde. A tangerina, também conhecida como mandarina, é uma das pérolas da família das frutas cítricas e é celebrada não apenas por seu gosto refrescante, mas também por suas inúmeras qualidades nutricionais e terapêuticas. Neste vídeo, vamos conhecer os muitos aspectos positivos que a tangerina pode trazer para o bem-estar humano. Vamos explorar como essa simples fruta pode se tornar um aliado na busca por uma saúde melhor. Porém como nem tudo nessa vida são flores, também devemos ser conscientes dos possíveis riscos que podem acompanhar um consumo excessivo ou inadequado dessa fruta encantadora. Já te peço seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e Facebook, porque as informações que você verá aqui podem mudar a sua vida. Agora, vamos começar a explorar os muitos sabores e segredos que a tangerina tem a oferecer em busca de uma vida mais saudável e equilibrada. 1. Rica em vitamina C para imunidade forte. Consumir uma tangerina fornece mais de 50% da quantidade diária recomendada de vitamina C. Isso é comparável a uma xícara de suco de laranja. 2. Brilho da pele com antioxidantes. Os antioxidantes nas tangerinas, como a vitamina C, ajudam a combater os danos causados pelo sol e a poluição. Eles também podem reduzir a aparência de manchas escuras na pele. 3. Digestão aprimorada com fibras. Uma tangerina média contém cerca de 2 gramas de fibras, o que é útil para manter o trato digestivo saudável e evitar a constipação. 4. Saúde cardiovascular com flavonoides. Os flavonoides presentes nas tangerinas, como a nobiletina, têm sido associados a uma diminuição do risco de doenças cardíacas. Um exemplo seria o papel desses flavonoides na redução da inflamação nas artérias. 5. Gerenciamento de peso com baixas calorias. Uma tangerina média tem aproximadamente 47 calorias, o que a torna uma escolha saudável para lanches entre as refeições. 6. Visão protegida pela vitamina A. A vitamina A, presente nas tangerinas é essencial para a saúde dos olhos. Ela ajuda a prevenir problemas como a xeroftalmia, que pode causar cegueira noturna. 7. Hidratação refrescante. Composta por cerca de 85% de água, a tangerina é uma opção refrescante para manter-se hidratado durante o calor do verão ou após o exercício. 8. Fortalecimento dos ossos com minerais. O potássio e o cálcio encontrados nas tangerinas são essenciais para a formação e manutenção de ossos saudáveis, prevenindo problemas como a oxoporose. 9. Estresse reduzido com aroma cítrico. O aroma cítrico das tangerinas pode estimular a produção de neurotransmissores que promovem a sensação de relaxamento, ajudando a aliviar o estresse. 10. Circulação sanguínea melhorada. Os antioxidantes presentes nas tangerinas, como os flavonoides, podem ajudar a relaxar os vasos sanguíneos e melhorar o fluxo sanguíneo, auxiliando na prevenção de doenças cardiovasculares. 11. Prevenção de doenças crônicas. Os limonóides nas tangerinas têm propriedades anticancerígenas. Eles podem ajudar a prevenir o crescimento excessivo de células anormais. 12. Apoio ao sistema imunológico. A vitamina C, presente nas tangerinas auxilia na produção de glóbulos brancos, reforçando a defesa do organismo contra infecções. 13. Redução da inflamação. Os antioxidantes e os compostos anti-inflamatórios nas tangerinas podem reduzir a inflamação, diminuindo o risco de doenças crônicas como a artrite. 14. Melhora da função cerebral. Os antioxidantes, como os flavonoides, podem proteger as células cerebrais do estresse oxidativo, contribuindo para uma função cognitiva saudável. 15. Delícia nutritiva para o paladar. As tangerinas podem ser consumidas frescas, adicionadas a saladas, transformadas em sucos ou incorporadas a sobremesas saudáveis, fornecendo uma opção saborosa e saudável para satisfazer o paladar. Agora vamos apresentar sete possíveis riscos à saúde em se consumir tangerina de forma inadequada. São eles. 1. Alergias. Algumas pessoas podem ser alérgicas às frutas cítricas, incluindo as tangerinas. Reações alérgicas podem variar de irritações leves na pele até sintomas mais graves, como inchaço nos lábios, língua ou garganta. É importante estar ciente das reações do corpo ao consumir tangerinas pela primeira vez. 2. Acidez estomacal. As tangerinas são ácidas devido ao teor de ácido cítrico. Em algumas pessoas sensíveis, o consumo excessivo pode causar azia ou agravar a acidez estomacal. Pessoas com histórico de refluxo ácido podem experimentar desconforto ao consumir muitas substâncias tangerinas. 3. Interações medicamentosas. Algumas substâncias presentes nas tangerinas, como os flavonoides, podem interagir com certos medicamentos. Por exemplo, a nobiletina pode inibir a ação de enzimas no fígado que metabolizam medicamentos, potencialmente afetando sua eficácia. 4. Problemas digestivos. O alto teor de fibras nas tangerinas pode causar desconforto gastrointestinal, como inchaço, gases ou distensão abdominal, em algumas pessoas, especialmente quando consumidas em excesso. 5. Excesso de açúcar. Embora as tangerinas contenham açúcares naturais, o consumo excessivo pode contribuir para a ingestão total de açúcar. Isso é importante considerar para quem tem problemas de saúde como o diabetes ou está tentando controlar a ingestão de açúcar. 6. Dano dentário. O ácido cítrico presente nas tangerinas pode ser prejudicial para o esmalte dos dentes se consumido em excesso. É aconselhável enxaguar a boca com água após o consumo de tangerinas para ajudar a minimizar esse risco. 7. Alto teor de fibras. Enquanto a fibra é benéfica para muitas pessoas, indivíduos com condições digestivas sensíveis, como a síndrome do intestino irritável, podem enfrentar problemas digestivos se consumirem uma quantidade excessiva de fibras das tangerinas. É importante ressaltar que os riscos associados ao consumo de tangerinas são geralmente mais relevantes quando há exagero ou quando uma pessoa tem alergias ou condições médicas específicas. Para a maioria das pessoas, o consumo moderado de tangerinas é seguro e saudável. À medida que aprendemos sobre o poder das tangerinas, fica claro que essa fruta desempenha um papel mais significativo em nossa saúde do que apenas uma fonte de prazer gustativo. Com suas propriedades nutricionais impressionantes e uma lista de benefícios à saúde, a tangerina se revela como uma aliada inegável na busca por um estilo de vida mais saudável. No entanto, como acontece com qualquer alimento, é importante consumi-las com moderação e considerar possíveis riscos à saúde, se consumida de forma inadequada. Ao incorporar tangerinas em uma dieta equilibrada, é possível desfrutar de seus sabores deliciosos e colher suas vantagens para a saúde de maneira consciente. Sempre que houver dúvidas ou preocupações específicas em relação à saúde individual, consultar um profissional de saúde é a abordagem mais prudente. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho